Música Música Ele é o felim mais Mais incrível Mais Vamos dizer assim, mais grande Mais poderosíssimo Ele tem uma tática de caça Bem diferente dos outros felim Por quê? Porque ele caça Nas árvores E nessas árvores Ele paga em cima do topo Espera silenciosamente Até uma presa Vim E ele poder Abocanear Eu estou falando Claro Do mais fantástico animal Do mundo O leopardo Hoje nesse vídeo Eu vou falar sobre Algumas subespécies De leopardos E de todas as curiosidades Dos leopardos Vamos lá O leopardo Nome científico Pantera Partos É uma espécie de felino Nativo da África E da Ásia E como o tigre E como o tigre e o leão O leopardo das neves O leopardo das neves E a onça Pintada Um dos cinco grandes felinos Do gênero pantera A espécie Apresenta 5 de 14 subespécies regionais Distribuídas pela África E pela Ásia Embora haja controvérsias Quanto ao número E também conhecido Informalmente Pela Denominação De onça Em Angola O leopardo Possui de 1,3 metros A 1,63 metros De comprimento E entre 60 a 60 centímetros De altura Na cernélia Dependendo Da subespécie E pesam Entre 30 E 90 quilos O mais pesado Leopardo Encontrado Possui 96,5 quilos As fêmeas São menores E tem cerca De 2 Terços Do tamanho Do macho Menor Menor Porte Do que A onça Pintada O leopardo É conhecido Por sua agilidade Sua pelagem Amarela Coberta Por pequenas Manchas Redondas De coloração Preta O leopardo Possui uma Longa cauda Que ajuda A manter O equilíbrio Ao subir em ar Onde Preferem Comer Suas presas Ou ao fazer Longas corridas Em grandes velocidades Eles chegam A 50 quilômetros Diferentemente Da onça Que não possui Cauda Tão longa No deserto Podem atingir 15 anos De idade A gestação Das fêmeas Dura aproximadamente 12 3 meses E nasce Em média 2 a 4 filhotes Possui Várias Subespécies Das quais Podem ser Citadas As duas Mais conhecidas Leopardo Africano E o leopardo Indiano Há um grande Número Contraverso Sobre o número Exato De subespécies Que possui O leopardo Que o leopardo Possui Contando Um estudo Mais recente Considerando Análises Mitocodriais Apontam A existência De nove Subespécies Valiadas Sendo que Algumas Estão Criticamente Ameaçadas Como o leopardo De amor E o leopardo Da arábia Leopardo Nebuloso Neofeles Nebulosa E o leopardo Das neves Pantera Úncia Apesar De possuírem O primeiro Nome Em comum São espécies Que pertencem A gêneros Diferentes E portanto Não são Verdadeiramente Leopardos Nas savanas Africanas Os leopardo Caçam Muito Mais Bem Do que Na Índia Nos outros Países Asiáticos Em diversos Outros lugares Os leopardo Eles Ficam Nas árvores Na espreita Até Uma presa Aparecer Eles Na África Se alimentam De gazelas Antílopes Órexes Até Mesmo Eles Também Tem um Prazo Favorito Que são As gazelas E os Impalas Também Gnus E as vezes Até filhotes De brufas Já foi Registrado Também Já está Tando Ratéis Há de Vargas Também Até Estreitando A filhote De Elemães Na Índia É bem Diferente O cardápio Dos leopardo Na Índia Os leopardo Caçam Cerros Como Sampar Os Veados Os Também Eles Também Se alimentam Dos Roedores Por exemplo Coelhos Lebres Macacos Langúr E Também Também Antílopes Por exemplo Antílope Negro Antílope Asiático Que é Também Conhecido Pelo Nome De De Ele Também É chamado Ele é um Antílope Que parece Bastante Com uma vaca Mas que não é Eu esqueci No momento Mas quem sabe Eu lembre Também Eles também São grandes Inimigos Dos tigres Na Ásia Também Em outros lugares Como no Irã As principais Fresas Do leopardo Persa São Lebres Coelhos Lebres Coelhos Também Aves Antílopes Cabras Das montanhas E bodes Das montanhas Eles Dividem Os territórios Com os Guepardos Asiáticos E na Indonésia O leopardo De java Ele se alimenta De Porcos Selvagens De antílopes E de Outros Animais Que eles Involvam Na floresta Como bacanas Entre a Subespécie Nós temos O leopardo De amor Inclusive Ele é um Dos mais Ameaçados Leopardos Que existem Leopardo Peça Pantera Pardos Sashikoku Leopardo Do norte Da china Pantera Pardos Japoneses Também É um Animal Super Raro Também Temos O leopardo Da Anatolia Pantera Pardos Tuliana Que Praticamente Já está Extinto Ele Veve Nas partes Do Irã E da Arara E o leopardo Arabe Pantera Pardos No Irmundo Leopardo Indiano Pantera Pardos Rusca O mais famoso Entre todos Os leopardos E o que não Está ameaçado De extinção Leopardo Do ceilão Pantera Pardos Pardos Essa espécie De animal Está extremamente Ameaçado E corre risco De desaparecer Leopardo Da indochina Pantera Pardo Pela Couro Também Corre o risco De desaparecer De veitinho Leopardo De japa Pantera Pardos Meias É o único Da Indonésia Deixe seu like Seus comentários Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Se inscreve E segue Nas redes sociais É É Eu vou deixar O link do facebook Para você Um Ó Já se inscrevendo E Me seguindo Lá No facebook Então é isso aí Pessoal Até A próxima Tchau Tchau Tchau